Temos pela frente o desafio de construir a hegemonia em torno do projeto de desenvolvimento em curso no país. Temos pela frente o desafio de criar condições para ampliar reformas e sustentá-las. Em cada município, o papel do legislativo e do executivo é fundamental para isso. Trata-se de fortalecer o Estado. Afinal, vereadores e vereadoras, prefeitos e prefeitas são dirigentes e vão articular o projeto de desenvolvimento local e o nacional voltados a transformar a vida das pessoas. Vão trabalhar para que a construção de políticas se dê em estreita parceria com a sociedade, pelo fortalecimento de processos de participação popular e cidadã. Vão articular também os projetos de desenvolvimento regional, os consórcios intermunicipais, a partir do conhecimento das necessidades e potencialidades regionais, com criatividade, visão de planejamento e gestão. O PT vem construindo experiências de governo baseadas na consolidação de políticas que se mantenham para além do tempo específico dos mandatos, visando impedir retrocessos e assegurar ampliação e qualificação dos serviços públicos e da gestão a partir do diálogo com a sociedade. É importante mostrar que essa é a política do PT, por meio dos programas e planos de governo. E uma das formas de marcar essa identidade é, nos diversos municípios, organizar os conteúdos dos programas e planos de governo e das propostas de mandato em cinco eixos comuns e articulados entre si. Optamos por apresentar eixos comuns para apontar possibilidades de articulação das diretrizes e ações das políticas. Eixo 1 – Desenvolvimento local sustentável Eixo 2 – Participação popular e cidadã e controle social Eixo 3 – Políticas sociais e a realização de direitos Eixo 4 – Gestão ética, democrática e eficiente Eixo 5 – Desenvolvimento urbano e rural dos municípios e direito à cidade Cerca de 194 milhões de cidadãos e cidadãs distribuem-se Brasil adentro por seus 5.600 municípios, habitando em áreas urbanas ou rurais. Eixo 5 – Embora o Brasil tenha avançado na redução da desigualdade e na melhoria da qualidade de vida, uma parte significativa dos cidadãos e cidadãs brasileiros vive ainda em assentamentos precários, muitas vezes irregulares, ou nas periferias das cidades, sem a necessária infraestrutura, sem acesso a equipamentos públicos, ao transporte adequado, à cultura, ao esporte e ao lazer. Os governos municipais dirigidos pelo PT têm papel fundamental na superação dessa realidade. Planejar o futuro do município com a participação democrática de todos os setores sociais, econômicos e políticos que o compõem é um desafio previsto no Estatuto da Cidade. Um município que seja o lugar de bem viver, educador, sustentavelmente desenvolvido, saudável, seguro. Para o PT, é muito importante que se realize o planejamento do município e a elaboração de um plano diretor que materialize as propostas discutidas na sociedade, mesmo naqueles municípios onde isso não seja obrigatório. Um plano que contenha todas as diretrizes para o modelo de desenvolvimento sustentável, a ser adotado com base na universalização com qualidade das políticas sociais, na democratização dos espaços territoriais e políticos e na integração do rural, respeitando suas características no planejamento e instalação de infraestrutura para a cidade e para o país. As profundas transformações em andamento nos municípios requerem ainda mais planejamento e controle do território, de maneira a que os impactos do crescimento não gerem desequilíbrios e mais desigualdade. Requerem também maior articulação e planejamento com as políticas dos Estados e da União. Apontamos aqui alguns dos desafios que podem e devem orientar esse processo. Desafio 1. Integração do rural no plano diretor municipal. Algumas ações importantes. Identificar os principais problemas do meio rural que necessitam de políticas agrárias, agrícolas e outras, que demandam a ação dos governos. Apoiar a produção da agricultura familiar e dos projetos da reforma agrária. Fortalecer as articulações para comercialização da produção rural do município. Estabelecer zonas de proteção para a agricultura familiar e para a atividade agrícola, com produção diversificada de alimentos. Reservar áreas urbanas e periurbanas ociosas para a prática da agricultura urbana. Desafio 2. Reforma urbana e política habitacional. Os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma abriram uma nova fase em relação ao desenvolvimento das cidades e do direito a elas. A criação do Ministério das Cidades, do Conselho Nacional das Cidades e as Conferências das Cidades estabeleceu o diálogo entre Estado, movimentos populares e entidades organizadas para a construção de uma nova política urbana para o Brasil, que tenha como centro a reversão do modelo de urbanização excludente e perverso que foi incentivado no Brasil nos últimos 50 anos. Os prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras do PT, devem conhecer o Plano Nacional de Habitação, que objetiva universalizar o acesso à moradia digna para todos os cidadãos e cidadãs brasileiros, bem como os principais programas e ações habitacionais, como o Minha Casa Minha Vida, buscando atender a demandas de seus municípios como Implementação de instrumentos de reforma urbana que possibilitem melhor o ordenamento e o maior controle do uso do solo. Delimitação de áreas para habitação de interesse social e prevenção da ocupação das áreas de risco. Em municípios com população abaixo de 50 mil habitantes, promover a articulação da política habitacional do município com o Plano Local de Habitação de Interesse Social desenvolvido pelo Ministério das Cidades. Desafio 3. Saneamento. O Plano Nacional de Saneamento Básico será referência para a Política Federal de Saneamento Básico nos próximos 20 anos. O plano prevê uma abordagem integrada no que se refere a abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais e urbanas. Nossos prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras, devem se comprometer com a elaboração e investimentos no Plano Municipal de Saneamento a partir da elaboração de um diagnóstico sobre a situação do saneamento no município e na região, em articulação com o Ministério das Cidades e promovendo articulação regional. Desafio 4. Transporte e mobilidade urbana. Um dos problemas centrais das cidades hoje se refere à locomoção das pessoas, uma questão complexa que normalmente é analisada de forma fragmentada, dissociando os problemas do sistema de transporte, da circulação de veículos particulares e do uso do solo. O Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana, tem como política a mobilidade urbana sustentável que envolve Promover a cidadania e inclusão social, por meio da universalização do acesso aos serviços públicos de transporte coletivo e do aumento da mobilidade urbana. Induzir a formação e consolidação de subcentros urbanos, possibilitando a redistribuição espacial das atividades, diminuindo-se assim a necessidade de deslocamento da população. Buscar mecanismos de financiamento e redução das tarifas de transporte coletivo urbano. Implantar sistemas de integração tarifária que promovam também a distribuição de renda, exemplo do bilhete único. Melhorar calçadas e construir ciclovias e ciclofaixas. Estabelecer um novo padrão de atendimento que considere o desenvolvimento tecnológico de veículos e equipamentos. E por fim, o desafio 5. Intervenções urbanísticas voltadas à democratização do espaço urbano que ampliem as oportunidades de acesso à cidade e valorizem seus marcos identitários. É muito importante valorizar as praças, parques e outros marcos que permitam a integração das pessoas e o lazer, contribuindo para a multicentralidade na cidade. O desenvolvimento urbano e rural, associado às demais políticas, deve contribuir para o desenvolvimento sustentável do município, baseado no processo de planejamento participativo. É isso aí, mãos à obra! E você vai precisar de mais informações para o trabalho. Acesse o portal da escola, www.infpt.org.br E também os portais dos ministérios, hein? Saudações! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto